O que tem mais fama. Mais fama. É muito difícil alguém conseguir quatro placas do YouTube. É muito... É difícil. É difícil. É poucas pessoas que conseguem quatro placas. Isso aqui ainda vai ter coisa pra nós, hein? Você acha? É agora, não. Não é agora, não? Eita, nós, rapaz. Vai ter coisa pra nós aí, turminha. Agora ele já deixou avisado. É uma coisa fora dos regulamentos. O quê? O nosso... O nosso... Sucesso aí. Tá fora do regulamento? É mesmo. Tá pra todo lado. Rapaz. Tá pra tudo quanto é lado. Tudo, 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 tudo. Nós estamos em primeiro lugar. Só do YouTube. Você tem quatro placas. Então. Só do YouTube. Dá uma olhada nisso.